Pessoal, eu juro para vocês que eu não gosto de ficar macetando em cima de um assunto só. Mas esse caso do Trump está tão cabeludo, mas tão cabeludo, que a gente vai ter que falar disso de novo. Não tem jeito. Vamos lá. Só para você entender, o atirador de Trump já foi declarado que ele agia sozinho. O FBI já soltou a nota. Mas tem coisa estranha, ainda tem caroço nesse anguia. E a gente precisa discutir isso. Vem comigo. E aqui é o Estadão que está dando essa matéria. O atirador de Trump, o cara que tentou matar o Trump, apareceu num anúncio da BlackRock, gestora que tira vídeo do ar. A propaganda era sobre professores de escolas públicas que investem com o fundo. E Thomas Matthew Croc, que é o progressor, aparece como um dos estudantes. Já pagaram. Você vai entender o porquê que isso chama tanta atenção. Está em todos os jornais americanos. Gigante investidora BlackRock tirou o vídeo do atirador de Donald Trump. Enfim, quem é essa BlackRock? O que esse atirador estava fazendo nessa propaganda da BlackRock? E por que eles tiraram o vídeo? Cara, é no mínimo suspeita. Talvez você nunca ouviu falar da BlackRock, né? Para você que ouve falar de Biden, de Trump, de Xi Jinping, de Bolsonaro e tudo mais, aí vocês acham que conhecem os donos do poder e os donos do mundo, né? Aí tem coisa muito além disso. Assim, não fica escancarado de que pessoas sensatas como eu evitam falar. Sabem que existem, mas evitam falar. Grava esse número que eu vou trazer para vocês. 1.92 bilhão de dólares. Você sabe o que é isso aqui? Talvez você não saiba. 1.92 bilhão de dólares é o PIB do Brasil. Nona economia do mundo, oitava, não sei. Sei que é 1.92 bilhões de dólares é o PIB desse país. O BlackRock, essa empresa que gere ativos, e aí toda vez que você for comprar uma pasta de dente, um papel higiênico para limpar o bumbum, toda vez que você for comprar um carro novo, tem investimento da BlackRock ali. É uma das maiores empresas do mundo. Lembra do número que eu te falei? 2.9 trilhões de dólares? Pois é. Esse é o PIB do Brasil inteiro. É o que o Brasil inteiro movimenta. A BlackRock, só sobre a sua gestão, sem contar os ativos que ela mesma tem, movimenta 10 trilhões de dólares. Ou seja, mais de 3. Brasil. Brasil. Então, assim, é uma coisa totalmente insana para a gente pensar como que uma empresa consegue ter um poder tão grande três vezes mais do que um país como o Brasil. Agora, você imagina a pressão que essa empresa não tem, inclusive sobre o governo brasileiro, americano, ou qualquer outro. E aí a minha pergunta para você é, cara, como que isso não é divulgado? A maioria das pessoas não sabe nem o que é BlackRock. Nem sabe. O poder dessa empresa... Cara, toda vez que você vai comprar um produto, é bem provável que a BlackRock está lá. O comércio mundial movimenta com a benção da BlackRock. Então, são instituições como essa que garantem que aqui nós vamos ter um público que vai ter mais poder de compra ali. Eles não podem ganhar dinheiro porque eles precisam servir de mão de obra barata. É uma sistemática, assim, insana quando você para para pensar tudo isso. Tem um livro que trata especificamente da BlackRock, um livro proibido, tá? A justiça até proibiu esse livro. Vou ver se eu consigo depois o nome dele para trazer para vocês. Mas, enfim. Você acha que a BlackRock é de direito ou de esquerda? Chuta aí para mim. Por esse posicionamento, você já começa a ter uma visão, né? BlackRock não coloca mais um centavo no Brasil na era Bolsonaro. Em uma conversa com empresários brasileiros, executivo de um dos maiores fundos de investimento do mundo, diz que vai esperar um novo governo. Você acha que essa nova ordem mundial, que esse novo sistema, não só esperou, mas forçou para que este governo estivesse lá? Você acha que não tem um dedinho dessas máquinas poderosas como o Facebook? Ou, enfim, o próprio Google? Enfim, você acha que hoje não existe um grupo de organizações que está pouco se lixando se o seu país vai desenvolver? Entenda, eles não querem o Estado dando poder para o povo. Eles não gostam de democracia. E aí, divaguei um pouco, né? Saí um pouco do foco para falar da BlackRock para você entender. Quis-te ter uma atenção? O atirador de Donald Trump, provavelmente um exímio atirador, porque ele estava bem longe e acertou a orelha e o peito do cara. Foi uma falha de percurso. Foi um movimento que o Trump fez e salvou a vida dele. Que são de milímetros, milésimos de segundos. Te chama a atenção? Esse indivíduo, esta figura, está num comercial como um aluno da BlackRock. Você chama a atenção? Você é daquele tipo de pessoa como eu, que sempre tem um pé atrás com tudo. Então, assim, tem coisa demais acontecendo. E ontem, ou sábado, né? Você vivenciou a história. O Ed Raposo fez uma publicação e eu acho acertada demais, ó. Acertaram um tiro de raspão na orelha do Donald Trump durante o comício. Ele levantou o punho cerrado com o rosto ensanguentado. Essa imagem é histórica. Isso aqui vai ficar gravado para sempre nos livros de história. Olha essa imagem. Os Estados Unidos já têm um novo presidente. A esquerda está desesperada. O Ed Raposo escreveu o seguinte. Pagarão caro por isso. A esquerda é igual no mundo inteiro. Inteiro. E essa imagem aqui tem que ser colocada num quadro, porque essa é a derrota da esquerda mais uma vez nos Estados Unidos. E o Trump se apresentou como um homem forte para enfrentar um governo fraco e mau, né? E uma esquerda má, uma esquerda nefasta, extrema. Uma extrema esquerda que quando não resolve no diálogo, resolve na faca ou na bala. Olha só matéria do R7. Trump escreve em rede social que, abre aspas, não vamos deixar o mal vencer e confirma a ida ao Wisconsin. Mostrou coragem, mostrou força e mostrou aquele discurso que vai vencer as eleições. É o bem contra o mal. A imprensa está desesperada, está louca. Por quê? Olha, agora o Trump vai pagar de vítima. Não. Ele não vai pagar de vítima. Ele foi a vítima. Mas ele é forte. Ele não vai precisar pagar de vítima. Ai, tadinho de mim, eu sou velhinho debilitado. O cara levou um tiro na orelha. No outro dia, postou fotos jogando golfe. Tem sequer ter um esparadrapo na orelha. Imagem de homem forte, diferente da imagem da vitimização que essa imprensa podre faria se fosse um atentado contra alguém da esquerda. Coisa que a esquerda, que a imprensa nunca fez, porque os atentados são contra gente da direita. Nunca contra gente da esquerda. Mas, enfim, o pânico tomou conta e, olha só, é a InfoMoney trazendo esta matéria para você. Favoritismo de Trump sobe e pânico entre democratas para a eleição aumenta, diz a Eurásia. Em entrevista do Christopher Garman, diretor executivo para as Américas do grupo Eurásia, discutiu os paralelos entre o atentado contra o Donald Trump e os eventos políticos no Brasil. Resumindo, acabou da esquerda. A imprensa, tosca, mentirosa, ela vai fazer de tudo para jogar culpa no próprio Donald Trump. Olha essa matéria de Estadão. Vergonhosa. Atentado contra Trump representa uma dramática escalada da violência política que tem marcado os Estados Unidos desde que o ex-presidente incitou a invasão do Capitório em 6 de janeiro. Opa, opa, opa. Então, deixa eu entender. O Donald Trump incitou a violência, fomentou a violência, fez com que a violência crescesse e um atirador de esquerda atira contra ele e a culpa é do Trump. Esta é a imprensa brasileira que está tentando resolver o negócio. para com isso que está feio. Está tão feio, ninguém já dá credibilidade para vocês. E aí, vem a turma da esquerda maluca dizer que tudo não passa de uma encenação. Petistas não acreditam na facada e nem no atentado sofrido por Trump, mas acreditam que o Lula é honesto e foi condenado injustamente. matéria da Pleno News, ex-líder do PT, disse que o atentado contra Trump foi encenação. É, foi tanta encenação quanto o Lula. É honesto, concordo com o delegado Farru. Mas, sargento Farru, mas, entretanto, todavia, contudo, vem o ministro da Segurança, o ministro da Justiça do governo Lula, matéria da Folha de São Paulo, né, e diz o seguinte, o atentado contra o Trump mostra que armar cidadãos ameaça a democracia. Então, na visão do Lewandowski, exime o conhecedor da violência, né, do Brasil, deve ter muito conhecimento de causa, porque deve conhecer a violência de perto, afinal, exerceu sua função de policial, não, ministro do Supremo, blindado em carros, blindados em condomínios de luxo e com seguranças armadas. Nunca viu o que é violência de perto, tá? Mas, mas, diz ele que a violência contra o Trump foi por causa das armas. Ainda bem que tem um delegado, que é o Paulo Bilinski, para relembrar um detalhezinho para a gente. Entendeu tudo errado, meu filho? O Bolsonaro sofreu atentado com uma faca. O que ameaça a democracia é a esquerda. Não é arma, não. O Bolsonaro não teve tiro, teve faca. Desarmamento e censura são taras da mente da esquerda. Distorcem qualquer raciocínio para empurrar a agenda da doutrinação goela abaixo no povo de bem. é mal-caratismo da imprensa divulgar isso, é insano um ministro falar isso e é burro quem acredita nisso. É simples assim. Pelo amor de Deus, o cara levou uma facada. A culpa é da faca? Não, é da esquerda e não aguenta perder uma eleição. E faz essas burrices, né? E ao fazer esse tipo de burrice, depois tem que encarar o resultado. E aí, às vezes você se pergunta, não, eu vou confiar na imprensa, no que diz a imprensa. O Cláudio Dantas, repórter, comentarista, ele fez uma pesquisinha no Google, coisa rápida, só para ver o que se falava sobre o Donald Trump. Comício Trump é interrompido após supostos sons de tiro, comício é interrompido após supostos sons de tiro, o Trump cai, olha só as pensadas, Trump cai e é evacuado de comício, Trump é retirado após queda, ferido, Trump é removido de comício, ninguém dessa grande imprensa toscona, e a palavra Trump diz que é derrota da esquerda, ninguém dessa grande imprensa aqui, aqui, está falando a verdade, a esquerda amou contra a vida do Trump, simples assim, resolve assim, entenderam? Então, meu amigo, mais uma vez falando sobre esse caso do Donald Trump, isso aqui ainda vai ter muita repercussão, você vai ver falar muito disso, mas assim, está cada vez mais estranho, é bom você conhecer a esquerda como ela é, é bom você saber o quanto se arrisca quem ousa falar mal da esquerda, você acha que o que aconteceu com o Nego Dia aí é... Por quê? Então, é assim que funciona a regra do jogo, você tem que entender uma coisa, quem se levanta e realmente oferece perigo à esquerda vai ser atacado, quem realmente oferece perigo à esquerda. Tem alguns que puderam até ter um ideal, mas na hora que chegou a pressão neles, pularam fora. Eu vou mostrar para vocês, eu estou defendendo o Pablo Marçal e muitas pautas aqui. O Bolsonaro enviou um vídeo do Pablo Marçal para vários aliados e todo mundo falou, o Bolsonaro está... está muito pesaroso em ter que apoiar o Ricardo Nunes, a gente sabe disso, a gente conhece a figura do Bolsonaro. O ex-presidente Jair Bolsonaro enviou apoiadores e aliados próximos um vídeo do coach, pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, o Pablo Marçal, o defendendo o caso das joias. O Bolsonaro usou a lista de transmissão no WhatsApp, como sempre fez, quando quer, para compartilhar conteúdos diversos e enviar recados para seus aliados mais próximos. bolsonaristas ouvidos pelo jornal O Estado de São Paulo interpretaram o vídeo de Marçal no grupo como indireta a Ricardo Nunes, candidato à reeleição da capital paulista, apoiada pelo PL, partido do ex-presidente. É o seguinte, sabe qual foi o vídeo que o Bolsonaro publicou? Aquele que o Marçal naquela entrevista defende o Bolsonaro, enquanto o Nunes, não, estou com nojinho, não quero chegar perto do Bolsonaro. Então, assim, eu até me assusto de certa forma quando eu vejo o pessoal, e olha que eu não sou bolsonarista, mas que eu vejo o pessoal bolsonarista, Nunes, Ricardo Nunes, a maior representação da direita para São Paulo. Como assim? Para, né? Então, assim, a gente conhece o Bolsonaro, sabe que o Bolsonaro, que o Bolsonaro é uma figura que, assim, tem seus princípios, tem suas preferências em relação a pessoas e ele prefere o Marçal do que o Nunes. Isso é inegável. Ele só teve que estender o sistema para encarar o Nunes porque ele tem medo do Boulos ganhar e do Marçal não conseguir força. Lê do engano, tá? Lê do engano. Eu acredito muito, muito, que mesmo não sendo parte do sistema, não tendo a máquina na mão, o Marçal consegue uma visibilidade maior. Entra de São Paulo e vai para segundo turno com o Boulos e consegue detonar se tivesse o apoio do Bolsonaro. Tem o apoio do Bolsonaro e dos aliados do Bolsonaro, aí eu já não acredito que o Pablo Marçal vai ganhar força. Se o Pablo Marçal é esperto, ele vai até o final, se ele ver que ele não tem força, ele abre mão, manda o apoio para o Nunes, se ele ver que ele tem chance mesmo, ele segue até o final. E aí me chamou atenção isso aqui, Nando Moura, vocês devem conhecer o Nando Moura, o cara é gigante nas redes sociais com 3,44 milhões de seguidores e o Nando Moura ele tem um ódio mortal, ele tem mais raiva do Bolsonaro do que do PT, só para deixar claro, viu? Então, ele está muito mais feliz com o Lula na presidência do que se fosse o Bolsonaro, não é novidade para ninguém. E aí ele falou sobre o atentado do Trump, que o Trump já está eleito, falou do Kim Kataguiri, mas ele veio aqui e falou do Pablo Marçal. E aqui do Pablo Marçal, ele falou que o Pablo Marçal é um sociopata, é um verme, é um monstro, é alguém que não tem capacidade nenhuma de gerir São Paulo porque ele não tem capacidade de gestão. Eu fico me pensando assim, eu respeito o Nando Moura, respeito o posicionamento dele, mas eu fico pensando, será mesmo que ele está certo? Eu duvido muito. O cara, como gestor, ele já mostrou que ele sabe muito bem o que fazer. É como o Tarcísio, que todo mundo, o próprio Nando Moura, ficava lá atacando o Tarcísio, que não sei o que, é um petista enrustido. E aí? Para mim, São Paulo está melhor. Então, aí você tem o Nunes, que você deve estar feliz com isso, e o Boulos. Qual das duas opções? Será que é só porque você teve uma decepção com o Bolsonaro, tem que jogar isso para todos? Eu prefiro acreditar no Pablo Marçal. Eu acho que ele é até uma pessoa bem mais qualificada do que o Nunes, sim. Outra questão que eu vou fazer uma reação, e agora vocês vão descer de lenha em cima de mim aqui, é o Eduardo Bolsonaro. Nós vamos ver aqui uma matéria que foi publicada no Gazeta do Povo, que chama Assunto Capital. Essa eu vou até aparecer. Onde é que eu apareço aqui? Assunto Capital, onde o Eduardo Bolsonaro falou do Pablo Marçal e que não pode acreditar no Pablo Marçal. Nunes é a melhor opção porque ele é direito e conservador de verdade. Puta só. O Pablo Marçal, ele enxergou ali que existe um vácuo na direita. O Nunes não conseguiu abraçar essas bandeiras. Ficou muito, muita história de vai pra lá, vem pra cá com relação à ameação do vice ou do próprio apoio do Bolsonaro. Eu sou um que era muito entusiasta da candidatura do Ricardo Salles. Eu acho que teria sido sensacional se tivéssemos conseguido construir essa candidatura. Não vou entrar aqui no mérito porque acabou não sendo o Salles. Deveria, porque o candidato efetivamente que teria o apoio dos bolsonaristas era o Salles. Deveria sim entrar no mérito e explicar o porquê que os apoiadores do Bolsonaro não puderam escolher aqueles que eles queriam, que era o Ricardo Salles. O próprio Marçal fala isso. Olha, o candidato que eu queria era o Salles. Se o Salles tivesse entrado, eu não tinha entrado na corrida. Mas enfim, vamos continuar. E o Paulo Marçal conseguiu de maneira inteligente enxergar que existe uma lacuna nesse meio. Então ele tenta se projetar como sendo o cara que vai preencher essas questões da direita. Então ele tenta colocar ali proximidade, se colocando também como alternativa ao Melaraújo na parte da segurança, a redução de tributos e impostos na parte econômica que foi uma bandeira levantada pelo Bolsonaro e pelo Paulo Guedes. E ele tenta sim se viabilizar para ser um candidato para receber esse chamado, vamos assim dizer, vai, voto bolsonarista. Vamos lá. Ele traz as pautas que são as pautas do Bolsonaro. Redução de imposto, violência, redução da violência, combate à criminalidade e vem com essa bandeira e ele fala isso não é de agora. Para quem acompanha o Pablo Marçal há mais tempo, eu acompanhei o Pablo Marçal em 2022, inclusive participei de eventos com ele e lives com ele. Sempre foi o discurso dele, sempre foi, mas enfim, vamos continuar. Bolsonarista de São Paulo, mas eu acho que o Marçal, em que pese ele ser um empresário de sucesso, ele carece um pouquinho de história. A política é um terreno onde existe fila, onde você tem que provar um pouquinho com a sua história, que você tem os atributos e os requisitos para chegar àquele cargo. E a prefeitura... Opa! Vocês ouviram isso mesmo? A política é uma arena que você exige fila e que você tem que provar primeiro a sua trajetória política para depois chegar num cargo como o de São Paulo. É sério? Espera aí, não faz sentido. isso que o Eduardo Bolsonaro acabou de falar. Para mim, não faz. Eu acho que teve muita gente da política que recebeu o voto de confiança dos apoiadores do Bolsonaro e que hoje estão muito mais decepcionados do que quem não era da política. A prefeitura de São Paulo é um dos cargos mais importantes do país. A cidade de São Paulo produz mais do que todo o estado do Rio de Janeiro, do que todo o estado de qualquer outro estado. É o terceiro maior PIB do país. E aí eu pergunto, poxa, onde é que estava o Marçal na eleição de 2022? Ele estava apostando, nem Lula, nem Bolsonaro. Onde é que estava ele na hora de se engajar nas bandeiras, como por exemplo, votar contra a manutenção da prisão do Daniel Silveira? Vamos lá. Onde estava o Nunes quando o Daniel Silveira estava sendo preso? Apoiando o Bruno Covas e torcendo, inclusive fazendo publicação para isso acontecer mesmo e criticando o Bolsonaro, se eu não me engano. Só para lembrar. De se posicionar a favor das velhinhas que estão sendo presas agora. O que o Nunes falou sobre as velhinhas que estão sendo presas agora? Ele se manifestou, ele se posicionou, também? Também acredito que não. E o Marçal se posicionou assim. Enfim, tiveram vários flancos, várias possibilidades de batalha dentro do campo político em que eu, pelo menos, não vi a opinião dele. Então é difícil você avalizar alguém em cima da hora para sair ao cargo, um cargo tão importante quanto a Prefeitura de São Paulo. Eu acho que isso daí é o que ele carece. Ele certamente tirou muitas fotos dentro do lado do Cipec porque as pessoas enxergam nele aquele cara que ajudou o Rio Grande do Sul e aí tem que ser dado devido o mérito. Foi um bom trabalho dele, correu atrás, fez vaquinha, pressionou autoridades e ali muitas pessoas se empolgam com o Pablo Marçal. Mas, mais uma vez, eu seria um pouco mais prudente, eu teria um pouco mais de pé atrás com relação a ele. Vamos estudar. Vou resumir aqui para não tomar muito o seu tempo. Eu tenho uma visão. E aí, vocês sabem que é o meu jeitão meio maluco, eu falo o que dá na lata, vocês me batendo ou não, gostando ou não. Eu tenho que falar o que eu penso. Eles não gostam do Pablo Marçal. É difícil controlar ele. Porque se o PL falasse para ele, olha, igual fizeram com o Salles, Salles, não vai ser você. O Salles ia recuar para ver, já um pouquinho, ficar bravo, que é o que eu vi, mas está tudo bem. Pera, eu sigo o partido e faço o que vocês estão mandando. O Marçal não é assim, não. É como eu. Então, não adianta, já teve pessoal do apoiador do Bolsonaro fazendo crítica contra mim, influenciador. Eu não, também sou assim, eu sou um cara que pensa e fala e acredita naquilo que são suas convicções. É assim. Então, eu vou ser sincero para vocês. O Bolsonaro nem o partido, o PL, conseguem controlar o Pablo Marçal. É por isso que não tem apoio. Porque eles já sabem que o Pablo Marçal tem capacidade para passar o Nunes. A máquina na mão do Nunes não é mais forte do que o Marçal e o impacto que ele tem. vocês sabem disso. Vocês sabem que os apoiadores do Bolsonaro, os deputados e senadores estão loucos para apoiar o Marçal contra o Nunes. São vocês, o Bolsonaro, o Eduardo e outros que falaram que apoiar o Pablo vai pedir voto para ele então. Então, para cima de Moá, não. A questão aqui é política e não por São Paulo. Vamos deixar bem claro isso? Pelo menos é a minha visão. Estou errado? Se eu tiver, dê-se aí o comentário se eu estou errado ou não. Agora, se eu tiver certo, coloca no comentário. Você concorda comigo? Tem gente que não dá para ser controlado. Tem gente que não dá para ser controlado. Fica entre nós. Agora que você vai ficar bravo comigo mesmo. Eu tenho uma visão de que o Bolsonaro sempre foi assim. O cara que não consegue ser controlado. O do soldado que vai para a guerra e tem medo de morrer, um covarde. Eu sempre tive essa visão do Bolsonaro, mas hoje eu acho que o PL colocou a cordinha no Bolsonaro. Desculpa aí, mas é a minha opinião. Se eu tiver errado, comenta aí.